Boa tarde, boa tarde a todos, pra quem não me conhece, eu sou o Aldo, presidente aí, fundador da família Saranunca, samba, futebol solidário. E hoje estamos aqui pra entregar os mantimentos aí e agradecer a todo o pessoal aí que ajudou, a Deus principalmente, né? Essas duas mulheres maravilhosas que Deus colocou no nosso caminho, e assim, a gente tá muito feliz com tudo que vem acontecendo. O nosso projeto no futebol, a gente joga um jogo por mês, através da minha amiga Helena, certo dia aí eu fui fazer um carreto pra ela, na verdade, né? Vamos ali na igreja, levamos os alimentos aí, vi ela trazendo os alimentos, vi que ela tava sozinha nessa, e aí eu sensibilizei aí pra tá ajudando aí.